O partido porque não ganhou. Se faz 20% das chances que criou, 20, e das chances claras, é mais claro que um pênalti. Teve meio que usa essas chances assim, que você fala, não acredito que essa bola bateu na cabeça do cara, não acredito que nós erramos, não acredito que anulou o gol, bateu em quem? Até agora não entendi porque anulou. Enfim, se entram essas bolas, é um grande jogo. Então a gente não pode deixar que está tudo errado. Eu sei que o torcedor tem que ir embora agora, achando que a desculpinha não é. Isso é futebol e a gente tem que ter estrutura para administrar isso.